Fala galera, bacana! Bom, estamos aí para mais uma aula. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre Affinity Designer. Nós vamos desenvolver um projeto dentro do Affinity Designer. Eu espero que você curta essa aula. É uma aula bastante tranquila, simples, para você que está começando e quer dar os primeiros passos aí dentro do Affinity Designer. Então vamos lá. Primeiramente nós vamos criar o nosso documento para criarmos o nosso banner. Nós iremos fazer um banner sobre academia. Então vamos lá. Para isso eu vou no menu arquivo, novo ou utilizo a tecla de atalho Ctrl N. Então você pode estar utilizando o Ctrl N para criar o seu novo documento. Ao apertar Ctrl N vai aparecer para você aqui esse painel. Você tem algumas configurações aqui de papéis utilizados para web. Está vendo aí? Você tem aqui o 1080x1080. No meu caso eu vou criar um 2000x2300 de DPI. Nesse caso você pode utilizar este mesmo documento aqui de 1080x1080. Tá bom? Aqui eu estou utilizando essa configuração porque o meu computador dá para trabalhar legal. Mas se você tem um computador um pouco mais fraco, você pode utilizar essas configurações aqui. Então vou clicar em criar. Vai aparecer aqui para mim o meu documento já criado. E nós vamos começar a trabalhar. O que eu vou fazer aqui primeiro é criar um fundo. Então eu venho aqui na ferramenta retângulo, né? Vou aqui clicar e arrastar para criar aqui um fundo. Eu posso colocar esse fundo aqui de outra cor. Por exemplo, vindo aqui no painel de cor. Então vindo aqui no painel de cor, eu posso estar utilizando então aqui a cor, né? Então vou deixar aqui mais ou menos assim e meio cinza, né? E vou começar a criar, desenvolver o meu projeto aqui dentro. Então vamos lá. Feito isso aqui, eu vou começar agora a trabalhar com os textos. Vou pegar a ferramenta texto e vou digitar o seguinte texto. Vou colocar assim, vamos pensar em uma frase aqui juntos, né? Vamos colocar tenha. Deixa eu colocar isso aqui branco. Só um pouco. E vamos continuar editando isso aqui. Eu vou colocar tudo em letra maiúscula, então tenha seu corpo com um. Não, tenha seu corpo em perfeita forma. Isso. Vamos colocar esta frase aqui. Vamos escolher uma fonte. Para isso você pode vir aqui. Vamos escolher uma fonte, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou escolher aqui. Deixa eu ver essa avante. Não, avante não. Vamos passando aqui e escolher uma fonte. Então, como você está vendo, eu não tenho uma fonte escolhida ainda, certo? Mas vou trabalhar com algo destruído assim e vamos ver no que dá. Para eu poder modificar aqui esse texto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apertar a tecla Ctrl mais a tecla T. Então, Ctrl T, eu vou aqui estar ativando este painel, né? Que é o painel de carácter. Aqui eu tenho algumas configurações. Dentre elas, eu posso aqui modificar o espaçamento da altura do texto, né? Então, vou utilizar aqui esta opção. Vou colocar o meu texto aqui. O que não está legal aqui é só que a fonte, na realidade, ela é uns galhos, né? Uns trincados. Podemos experimentar deixar ela dessa forma e vamos tentar algo com esta fonte, tá? Se não der certo, nós vamos estar modificando. Esse primeiro, essa primeira parte aqui do texto, nós vamos modificar a cor. Então, é só arrastar aqui, ó, ó, pra cá sim. Vamos deixar aqui. E a partir daqui, nós vamos trabalhar com essa escala de cor. Então, eu vou pegar agora e vou digitar um novo texto aqui. Então, vamos colocar assim, ó, é... Musculação. Vamos aqui colocar uma outra fonte, deixa eu ver. Vamos lá escolher uma outra fonte, uma fonte mais de boa. Tem que ser uma fonte mais estilo areal mesmo. Aqui, ó, vamos utilizar essa aqui, ó. Então, é os tipos de serviço, né? E vamos colocar esse texto branco. Então, os tipos de serviço. Musculação. Não vou colocar assim, nem nada, tá bom? Musculação. Vamos colocar danças. É... Vou colocar aqui, ó. É. Danças. E... Bike. Colocar aqui embaixo, esteira. Vamos colocar... É... Vou ter que escolher outra fonte, né? Colocar aqui o seguinte, qual é a outra modalidade que tenha dentro de uma academia? Eu tô meio por fora aí. Mas, vamos colocar aqui... Não sei nem falar o que pode ser aqui. Mas, vamos colocar aqui, nome do serviço. Beleza. Com isso, nós vamos agora alterar esta fonte, porque não pegou o caractere, tá vendo? Então, não vai servir aqui pra gente. Mas, você já viu que tem que ser uma fonte mais retinha, né? Então, nós vamos colocar uma fonte mais retinha, que tenha caractere. Então, vamos aqui... Passando aqui abaixo... Aqui não, mas tem que ser algo nessa pegada aqui, ó. Aqui só não vai ficar legal, porque é uma fonte com serifas, tá certo? Então, fontes com serifas, nós vamos desconsiderar. Nós não vamos estar utilizando. Deixa eu ver essa daqui. Realmente, essa aqui também não vai... Ó, essa aqui foi. Então, iremos utilizar essa daqui. E vamos colocar aqui assim, ó. Os nossos serviços, né? Deixa aqui. Isso aqui eu posso clicar aqui, por exemplo, e... E corrigir aqui. No caso, o bike não vai corrigir, mas eu posso desconsiderar aqui a ortografia. Então, ignorar a ortografia. E vamos deixar assim, por enquanto. Como isso aqui é parte dos nossos textos, e eu vou pegar aqui uma outra fonte, que é uma cópia dessa daqui. Para fazer essa cópia, você pressiona o Alt e arrasta. Eu vou clicar aqui e vou digitar o seguinte. Ou você pode utilizar uma outra fonte, que no caso aqui, vai te permitir três fontes diferentes, que é legal, né? Então, eu vou colocar aqui assim, ó. Matricule-se. E vamos colocar isso aqui em branco. Vou colocar aqui e pôr aqui. Por enquanto, vai ficar assim. Certo? Então, vamos trazer aqui a nossa... O nosso imagem de fundo. Eu vou separar aqui essas fontes. Eu vou selecionar todas aqui, ó. Seleciona a primeira. Pressiona o Shift e clico. Seleciona a... Seleciona essa última. Pressiona o Shift e seleciona essa primeira. E dou um Ctrl G para criar uma pasta. E o nome vai chamar Textos. Então, essa é a nossa camada Textos. Se você, porventura, resolver criar o fundo primeiro, pode ficar à vontade, tá certo? Isso não vai mudar aí em nada. Você pode estar fazendo isso aí e deixar para colocar os textos depois. No meu caso aqui, eu vou fazer assim. E agora eu vou criar aqui um quadrado, ó. Então, eu vou criar um quadrado. Posso fazer isso com o Shift e pressionado. Criando, então, um quadrado perfeito. E vou deixar aqui abaixo da camada Textos. E vou te mostrar por que eu fiz isso aqui, tá? Fiz isso aqui por quê? Eu vou trazer a nossa primeira imagem que está na área de trabalho. Então, vou lá na área de trabalho. Vou pegar a nossa primeira imagem. Essa imagem aqui. Trazendo para cá. Eu vou aumentar isso aqui, ó. Ó. Aumentar isso aqui. Vamos deixar aí um pouco maior. É que eu vou aplicar uma espécie de Power Clip. É só você arrastar aqui, ó. Deixar ali com a barrinha na metade. Ela vai entrar. Você pode controlar a opacidade. Tá vendo aí? Que bacana. Então, controla a opacidade. Vou pegar somente esse texto aqui, ó. Arrastar para cá, mais ou menos. É... Pronto. Você clicando aqui em cima também, ó. No meio desse, você consegue estar inclinando esse texto. Caso você necessite disso, tá? Eu vou deixar aqui, ó. E por mais que esteja dentro do grupo. Eu vou clicar e colocar isso aqui, ó. Por mais que esteja dentro de um grupo. Tá vendo? Você seleciona todos. Mas, clicando duas vezes, você seleciona aí a camada que você quer. Você abre o grupo, né? Tá vendo? Ele entra dentro do grupo sozinho. E você consegue agora navegar aqui, apenas com um clique, entre os objetos. Tá certo? Vamos fazer o seguinte. Vou vir aqui em Exibir. E eu tenho aqui, ó. Gerenciador de Guias. Vai me abrir essa coluna aqui de guias. E eu vou organizar as minhas guias, né? Eu tenho aqui contorno, eu tenho fechado, tá vendo? Ó, preenchimento, contorno. Posso deixar contorno. Aqui, por exemplo, eu tenho a quantidade de... De colunas, né? De linhas. Eu posso, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Tem duas linhas, tal. Antes, eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui em Exibir. E você tem aqui, ó. Mostrar guias de colunas. Você marca. Tá lá. E você tem aqui o gerenciador. Ó, o gerenciador de guias. Onde você pode, aqui, estar controlando. Onde está 100%, você coloca 0%. E aí, você vai unir essas guias, deixando elas assim. Isso é legal, porque você agora vai poder ajustar aqui, ó. A sua caixa, para que fique com a mesma dimensão. Tá vendo? Você deixa os pinos aqui no centro da linha. E ele vai, aí, te orientar, né? No seu alinhamento. Isso é bem legal. Quando você quiser tirar, você vem aqui em Exibir. E desmarca a caixa, mostrar guias de colunas. Tá vendo? Você pode fazer isso aí. Bom, nesse caso, nós vamos pegar aqui agora. E vamos aplicar alguns efeitos. Eu posso utilizar essa mesma coluna aqui, para fazer o seguinte. Eu posso utilizar ela, eu posso aplicar um efeito, por exemplo, de transparência, dentro da coluna aqui. Eu posso abrir, aplicar, por exemplo, uma transparência, né? Tá vendo aí, ó. Ó. Então, eu posso aplicar. Eu deixo o quadro do fundo da mesma cor. Eu posso estar aplicando isso aí. Eu posso levar isso aqui também, para dentro da edição de fotos. Deixo aqui selecionado. Eu posso... Vou duplicar ela aqui. Tá um CTRL J. Eu vou ocultar a de baixo aqui, ó. Então, eu posso clicar nessa opção aqui. Certo? Clicando aí. Eu vou fazer o que agora? Eu vou vir aqui com essa borracha. Eu vou aumentar aqui, ó. Para você aumentar, você vai fazer o seguinte. Você vai pressionar a... Calma. Você vai pressionar a tecla Alt. E com o clique do botão direito e do esquerdo junto, ó. Você aumenta esse pincel. Então, você pode vir aqui, ó. E apagar aqui, ó. Fazer da forma que você quiser. Tá vendo aí? Então, isso é bem legal. Porque você pode estar apagando, ó. E aqui você controla também, para cima e para baixo, a dureza desse pincel. Tá vendo aí? Aqui você tem o fluxo, né? Que seria, no caso, a nossa opacidade. Então, olha que bacana. Você controla aqui a opacidade. Você comanda o seu pincel. Então, você faz aí como você quer, ó. Porque é diminuir. Você diminui mantendo ali, então, o fluxo. E isso lhe permite ir apagando aí tranquilamente. Certo? Vamos agora fazer o seguinte. Eu deixei dois rapazes para vocês na descrição do vídeo também. Tanto eles cortados, mas estão mal cortados, né? Por que estão mal cortados? Porque aqui a ideia era só passar a aula para vocês e deixar para vocês treinarem o recorte. Então, eu deixei aqui. Vou trazer eles aqui, ó. E vou soltar ele aqui, ó. Olha aí, ó. Vamos aumentar ele aqui. Esse aqui está até bem cortado. Vou jogar ele aqui. E aí, eu vou trazer aqui para o Affinity Photos agora. E vou levar ele para a camada abaixo dos textos aqui, ó. Pronto. Abaixo dos textos. Eu posso escolher colocar um preto e branco. Então, eu tenho aqui os efeitos. Está vendo? Eu tenho aqui brilho externo, sombras. Eu posso colocar nele aqui sobreposição de degradê. Está vendo aí? Tem as sombras, desfoques. E aí, se eu quiser, eu posso vir aqui, ó. Na camada em cima dele e aplicar aqui, ó. Ajustes. Aí, eu tenho aqui preto e branco. Então, eu posso aplicar, controlar aqui os níveis da tonalidade dos verdes que tem no cara. Do amarelo. Então, eu consigo fazer esses ajustes aí, ó. Deixei ele um pouco mais escuro. Está vendo aí, ó. Ali onde tem mais azul na bermuda. Eu vou aqui esticando, aumentando aqui. E pronto. Feito isso aí. Está legal. Agora, nós vamos aplicar, então, os nossos efeitos, nossos elementos. Né? Vamos lá. Aqui, eu vou criar uma barrinha. Você consegue perceber que não está visível, né? Eu vou criar uma barrinha aqui. Então, eu clico aqui na camada de texto. Na camada de texto aqui, ó. Abro os textos. E abaixo aqui, eu vou criar uma barra. Criar uma barra. Por mais que ela esteja nessa tonalidade aqui, ó. Ó, eu posso modificar. Está escuro. Então, eu posso colocar uma barra clara. Está vendo aí? Então, coloco a barra clara. Vou vir aqui no meio, aqui, ó. Ó, está vendo? A alça aqui. Eu venho aqui, ó. Apareceu aquele ícone. Eu faço isso aqui, inclinando para o lado. Agora, esse texto que está por cima, matriculis. Vou colocar ele escuro. Aumentar ele um pouco. E posicionar ele aqui. O lugar que eu acho que fique legal, né? Então, veja aí que bacana. Daqui para frente, eu vou ajustar o modelo. Então, eu vou jogar aqui. Vou abrir aqui a camada dele. Vou jogar aqui uma transparência. Aqui nele, aqui assim, ó. Fica legal, né? Isso. Nessa parte aqui, ó, dos textos, eu vou criar marcações que são utilizando elipse. Ou posso utilizar quadrados, né? Aqui, ó. Posso utilizar uns quadrinhos, ó. Então, eu pego aqui os quadrinhos. Faço um quadrinho com shift e pressionar para fazer um quadrinho perfeito. Coloco essa mesma tonalidade ali do texto, ó. Então, está vendo essa aqui? Eu venho aqui com a conta-gotas, ó. Venho aqui com a conta-gotas, arrasto o conta-gotas, pego a cor e clico na bolinha. Então, ele vai colocar para mim a cor. Agora, é só eu vir aqui com... Clico com o Ctrl. Rodo o escuro do mouse. Coloco aqui na posição. Posso aumentar isso aqui sempre com o shift pressionado, tá certo? Ó, clico pressionando a tecla Alt. Arrasto aqui, ó. Arrasta com o shift pressionado e o Alt para você poder fazer as cópias e trazer a alinhada. Então, veja aí, ó. Certo? Ó, você tem... Você tem como aqui... É... Agrupar. Então, você vai selecionar todos e agrupar. Dá um Ctrl G aqui agrupando. Então, pronto. Você já dá um Ctrl G agrupando. Você dá um Ctrl 0 agora para estender, né? Então, ótimo. O que nós vamos fazer agora? Você pode criar os efeitos aqui, por exemplo, vamos pegar aqui a ferramenta caneta e vamos criar aqui algo assim, ó. Vamos fazer uma ponta aqui, ó. Ó. Você pode criar uma ponta aqui. Coloca esse preenchimento aqui de branco. Vamos mandar isso aqui para baixo, ó. Para baixo aqui. E nós vamos tirar a opacidade aqui, ó. Beleza. Ó. Então, você vai aplicando efeitos assim, ó. Tá vendo lá, ó. Esse aqui está aqui. Você pega esse. Você já pode rotacionar. Tá vendo, ó. Você pode estar rotacionando ele aqui, ó. Vamos aqui rotacionar. Isso. Coloca aqui na posição. Ó. E aí, você vai fazendo. Ver como fica melhor a aplicação aqui, né? Se aplicando aqui, ó. Ó. Tá vendo aí? Então, você pode estar fazendo a aplicação. Por exemplo, é... Não de que tem esse aqui, ó. Você duplica. Né? Você pode modificar a cor. Tá vendo? Tirar um pouco a opacidade. Você pode rotacionar, diminuir, aplicar transparência. Então, vamos colocar ele aqui, ó. Vamos ajustar ele aqui. Isso aqui. Isso, ó. Aí, você vai aplicando. Coloca aqui. Coloca aqui assim, ó. E vai ajustando. Se achar que não ficou legal, coloca aqui. Ó. Dá pra você jogar a transparência. Deixar só uma pontinha assim, ó. Aí, ó. Ficou legal assim, ó. Só com uma pontinha. Faz uma cópia. Rotaciona novamente. Isso. Coloca aqui agora. Só uma pontinha. Ou aqui. Tá vendo? Ou aqui assim, ó. Aí, você vai arrastando. Pra você ver se está legal, né? Isso aí, você tem que ir fazendo alguns testes. Pra ver se funciona bem, ó. Ó. Se você estiver achando. Ah, tá muito grosso. Pega aqui, ó. Dá uma afinadinha aqui. Tá vendo aí? Control zero. Ver como é que ficou. Achei legal. Achei interessante assim. Aqui embaixo, você pode colocar uma rede social, né? Alguma coisa do tipo. Deixa eu pegar isso aqui. Trazer pra cá. E vamos colocar aqui assim, ó. Arroba. Corel Snake Underline Oficial. A propósito. É. A propósito. Se inscreva lá no. Siga lá no Insta, tá certo? Então, siga lá. Vou estar contando com você lá no Instagram também. Então, olha aí. Vou ignorar aqui essa ortografia. Se tratar de uma rede social. Então, nós vamos ignorar aqui essa ortografia. Pronto. Vou lá na área de trabalho novamente. Vou pegar aqui o ícone do Insta. Vou trazer aqui pra dentro do Affinity. Vou colocá-lo aqui. Vamos aqui fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em efeitos. E aqui embaixo eu tenho sobreposição de cor. Marco. Pego aqui. E coloco essa mesma cor aqui, ó. Então, vou diminuir. Colocar na posição. Dá um zoom com o Alt com o Ctrl pressionado. Tá? E, ó. Coloca aqui. Então, um Ctrl Zero pra eu visualizar se tá legal. Dá pra aumentar um pouco mais o ícone. Então, eu vou aumentar um pouco mais. Vamos lá. Isso. Isso aí, ó. Ó. Ajustar. Beleza. Olha que bacana aí, ó. Certo? Você pode procurar numa posição também legal. Digamos assim. Ah, não tá na posição que eu queria que estivesse. Arrasta. Vai procurando uma posição interessante. Você fala. Ah, eu acho que aqui seria a posição ideal. Mas isso aqui vai atrapalhar. Puxa. Experimenta no outro lugar pra ver se vai ficar bom. Ó. Aí é com você. Entendeu? Você tem que ir fazendo testes. Vendo o que funciona. Ó. Pega. Faz testes aqui. Vê o que funciona. E daí você aplica. Pronto. É. Vamos pegar agora e fazer o seguinte. Podemos criar outros elementos, né? Criar elementos, por exemplo, assim, ó. Vamos aqui nas camadas. Aqui nós temos os efeitos, né? Que foram aplicados. Então, as curvas, os efeitos. Então, eu faço um grupo e coloco efeitos. Agora eu vou criar aqui em cima. Isso aqui é o ícone da rede social. Que faz parte da camada texto. Que está aqui, ó. Junto com o Core Snaker, né? Então, deixa aqui. Esse grupo aqui. Ele é o grupo do... As marcações. Vou colocar aqui marcações. Beleza. Então, o grupo das marcações. Vamos agora fazer o seguinte. Pego aqui a ferramenta Elipse. E vou criar alguns pontos, ó. Então, eu venho aqui, ó. Crio uma bolinha com o Shift pressionado. Coloco essa bolinha de branco. Posso aqui agora, ó. Pressionar a tecla Alt. Alt, arrastar pra cá, ó. Tá vendo a marcação? Eu deixo lá em cima. Ó, lá em cima. Sempre eu deixo a marcação lá em cima. Ó. Aí eu vou criando aqui uma distância bacana. Ó. Existem. Existe a forma de você distribuir aqui dentro. Tá certo? Mas eu estou ensinando assim pra você. Por quê? Porque agora eu quero ensinar pra você. Que você pode, por exemplo. Sempre selecionar um. Solta um. Seleciona um. Solta um. Deleta. E você tem um espaçamento maior. É só isso mesmo. Só pra mostrar pra vocês que vocês podem estar fazendo assim, ó. Ó. Faz isso aqui. Tá vendo aí, ó? Ó. Então, você pode ir construindo uma ideia bacana aqui dentro, né? Você pode ir criando alguns elementos você mesmo. Que é bem interessante. Fica bem legal. Vamos ver lá. Ó. Poderia criar mais uma aqui ainda. Então, faço isso aqui, ó. Beleza. Daqui, ó. Nós criamos tudo isso aqui. Seleciono tudo. Tá vendo? Cria um grupo. Pronto. Isso aqui já é um grupo. Então, eu posso aqui colocar essas marcações aqui. Eu vou aumentar. Posso colocar elas aqui. Posso fazer uma cópia disso. Trazer pra cá. Vamos colocar isso aqui. Por exemplo. Vamos tentar aqui, ó. Em efeitos. Aqui, vamos tentar colocar dessa cor aqui, ó. Que é a cor lá da arte. Né? Então, olha que bacana. Posso arrastar uma outra aqui, ó. E posicionar em outro lugar, ó. Posso fazer isso aqui, ó. Olha que legal. Então, você vai criando aqui os elementos. Você vai arrastando, brincando aqui dentro do Affinity, né? Tem várias possibilidades aqui de você estar brincando aqui com seus textos também. Vou trazer pra cá e deixar mais ou menos aqui nessa altura. Na altura do peito. Acho que tá legal assim. E olha aí pra você ver. Nós desenvolvemos uma arte bacana. Né? Isso aqui, talvez, talvez valesse a pena estar bem acima de tudo aqui. Até ultrapassando a parte ali, assim, ó. Não sei. Isso. E se tivesse acompanhando ali, ainda ficaria melhor ainda, ó. Então, podemos fazer ele estar acompanhando pra ver se fica legal. Deixa eu ver. É. Realmente. Só que ele perde um pouco o alinhamento de lá de cima. Então, vou deixar assim. E qualquer coisa também. É só inclinar esse aqui um pouco mais, ó. Pra que ele chegue na posição e tal. E aí, você vai ajustando aí. No rapaz aqui, você pode ainda fazer o seguinte. Você tem outros ajustes aqui, como exposição. Você pode controlar a exposição, tá vendo? Deixando ele um pouco mais claro. Você pode aqui aplicar um... Um... É... Brilho contraste. Você pode pegar o contraste. Puxa um pouquinho pra frente aqui. Tá? Mas no rapaz aqui, ó. Você pode aplicar isso aí. É... No rapaz, pra definir os músculos dele aqui, ó. Trazendo o contraste. Tá vendo aí? Então, pronto. E daí, você vai desenvolvendo a sua arte. Que vai ficar show de bola. Tá certo? Galera, eu espero que vocês tenham curtido aí a aula. É... A ideia era não deixar vocês sem... Sem gravação hoje. Sem aula, né? Vamos aqui aplicar uma sombra. Uma sombra. É... Deixa eu ver aqui. Sobreposição. Vamos colocar uma sombra externa. Vamos puxar aqui essa sombra. Ah, é só pra aparecer lá mesmo. Se você quiser também, pode diminuir um pouco aqui, ó. Beleza, um flyer simples pra você que está começando. Espero que vocês tenham curtido aí a aula, né? É... Não esqueça aqui, ó. De alinhar, tá certo? Que precisa de alinhamento. Aí, não esqueça de fazer alinhamento. Puxa guias aqui, ó. A ideia é que esse aqui fique desalinhado mesmo. Mas esse aqui não. Então, puxa guias, alinhe certinho. É... Faça o... O serviço bonitinho aí, tá? Se você quiser uma arte mais clean, você vem e desmarca essas outras opções aqui, ó. Sem ser essa, né? Desmarca essas outras opções. E você vai ter uma arte mais clean. Mas se não, você pode fazer isso aí. Se quiser, sempre deixar os três aqui, ó. E colocar como um grupo só. Pra você tirar e colocar, ver como fica. Fica à vontade, tá certo? No geral, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esta aula. Vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever aí no nosso canal. E também lá no Instagram. Certo? Então, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.